Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Então gente, hoje fazer um vídeo de receitinha. Muita gente tá me cobrando no Instagram, vídeo de receitinha e hoje eu vou trazer pra vocês, tá bom? Um vídeo de receitinha, fácil de fazer e vai poucos ingredientes, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo, se gostem desse seu like aqui embaixo, inscrevam-se no canal, compartilhem com seus amigos. Segue a gente no Instagram, se você não seguiu ainda vai estar aqui na telinha aqui embaixo também na descrição do vídeo, tá bom? No Instagram eu posto nosso dia a dia em tempo real nos stories, tá? Então se você não seguiu ainda vai lá e segue, tá meus amores? Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Os ingredientes que eu vou usar na receitinha de hoje, tá? Então bora lá. Aqui ó, eu vou usar 300 gramas de presunto e 300 gramas de mussarela, tá? Isso aqui é tomate, eu cortei dois tomates, eu acho que eu não vou usar tudo porque é muito tomate. Deixa eu mostrar aqui, ó. Requeijão, tá? Você escolhe a preferência sua de requeijão. Eu escolhi esse aqui que é o mais encontro aqui no mercado. Molho de tomate, molho de tomate, orégano e pão de forma, tá? É só esses ingredientes aqui, ó, é pouca coisa. Vou usar uma forma de vidro, tá bom? Então bora lá, gente, aqui tá a forma, tá bom? Vou fazer primeiro, eu vou colocar aqui o molho de tomate, tá? Ah, eu vou espejar aqui, ó. Molho de tomate aqui, pra poder não ficar assim muito seco. Espejando. Pode ser qualquer molho, tá, gente? Vai até a sua preferência. E agora eu vou colocar um suco de forma. Tudo aqui, ó. Tá? 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 Eu já coloquei o pão de forma, agora eu vou espejar o requeijão, tá? Vou espalhar todo esse requeijão aí, gente, nesse pão de forma. Eu já passei o requeijão, agora eu vou colocar os presuntos aí em cima. Agora eu vou colocar as mussarelas em cima do presunto. Eu vou colocar o tomate agora, tá? E vou espejar o molho de tomate e vou misturar ali em cima do tomate. Agora, gente, eu vou colocar o pão de forma, igual eu fiz naquela hora. Coloquei ali, tá bom, os pões de forma. E eu vou espejar o requeijão, já tô passando todo o requeijão no pão de forma. Aí eu tô misturando ali, ó, agora eu vou colocar o presunto, tá? E a mussarela de novo. E eu vou colocar os tomates, tá bom? E eu vou colocar um pouquinho de orégano em cima desses tomates. Aqui, ó, já tá pronto o lanchão de forno. Isso daqui, gente, sobrou, ó. Sobrou presunto, queijo e pão. Aí depois faz o misto quente, pra poder comer com esse pão aqui que sobrou, viu? Agora eu vou colocar no forno, tá bom, gente? Eu vou deixar 170 graus. Vou deixar 20 minutinhos. Tá ali, ó, no forno. Tá, agora eu vou deixar uns 20 minutinhos, eu já vou tirar. Aqui está, gente, eu deixei 20 minutos no forno, tá? Já tirei, agora eu vou... a gente vai comer. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês. Isso daqui é muito bom mesmo. Olha, eu vou colocar aqui no prato. Aqui está, ó. Ai, que delícia. Viu? Agora vamos comer. Se vocês gostaram desse vídeo, meus amores, essa receita, eu vou trazer mais receita pra vocês aqui no canal, tá? Se gostou, deixa o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal, compartilha com seus amigos. Grande beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui.